Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima, um momento gostoso do meu dia que é o momento do nosso encontro onde podemos conversar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, sempre obrigada por você estar conosco, não apenas aqui no Cabeça mas em toda a programação da nossa emissora de televisão. Nosso objetivo é abençoar a sua vida com tudo que fazemos aqui e é muito bom saber que a gente tem atingido esse objetivo e sabe, a gente não faz isso sozinho, a gente tem uma galera de pessoas que tem entendido a nossa missão e elas nos ajudam orando por nós, contribuindo pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia levando o amor de Jesus até você, levando a graça, levando a misericórdia do Pai de forma que você possa entender esse amor a cada dia. São os nossos semeadores de boas novas a quem nós sempre fazemos questão de agradecer sinceramente e pedir a Deus que mantenha essa acesa, essa chama de semear no reino de Deus e repito, semear no reino de Deus não significa semear na boas novas, significa semear no reino de Deus onde ele tocar o teu coração pra que isso seja feito e nós queremos sempre merecer do Senhor a graça de sermos considerados terra fértil e que você se sinta estimulado em semear aqui. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia. Graça, paz e bênção na vida de todos vocês. No programa de hoje a gente vai falar de um tema extraordinário, um tema que ele pode servir pra você em todos os seus dias e você se prestar atenção pode ganhar uma belíssima ferramenta pro seu dia a dia. Vamos falar de meditação. Meditação que na verdade é um instrumento, é uma prática milenar. Não é exagero a gente dizer que desde que o mundo é mundo existe a meditação. Acontece que ao longo do tempo ela ficou muito relacionada a questões religiosas, místicas e até mesmo esotéricas. Mas graças a Deus, atualmente muitas pessoas já conseguiram entender que isso é um preconceito. Esse preconceito vem sendo vencido e a gente já tem conseguido entender e perceber meditação como um poderoso instrumento, uma poderosa ferramenta pra cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Você sabia que a meditação ela pode nos ajudar a controlar os nossos sentimentos e emoções? Pode ajudar a melhorar a nossa tomada de decisão? Ela também nos habilita a construir, criar, desenvolver sentimentos virtuosos e facilita a nossa conexão com o Pai. Cabeça pra cima de hoje, vai conversar com você sobre meditação. Veja o nosso informativo. Meditar é uma atividade tão simples quanto antiga. Milhares de anos atrás já havia gente que tirava um momento do dia para olhar para dentro de si por alguns minutos. Mas nas últimas décadas ela recebeu o aval da ciência como aliada no tratamento de doenças e como forma de aprimorar habilidades como foco, atenção e a criatividade. Para além do estresse, evidências científicas mostram que a meditação é benéfica como abordagem terapêutica para vários transtornos psicossomáticos, como a ansiedade, a depressão e problemas respiratórios e gástricos de fundo emocional. A técnica também tem se mostrado eficaz no tratamento de dor crônica, hiperatividade e o Alzheimer. Aqui no Brasil, pelo menos seis hospitais, cinco deles em São Paulo e dois deles vinculados a universidades, já utilizam ou recomendam técnicas de meditação a pacientes. Um deles é o Albert Einstein, onde a meditação faz parte de um núcleo de terapias integrativas do núcleo de oncologia e hematologia da instituição. É isso aí, viu? Se você pensava que meditação é coisa esotérica, etc., que a Bíblia, inclusive, não recomenda, quero dizer que você está enganado. E é disso que a gente vai falar no programa de hoje. É disso também que a gente vai falar no programa de hoje. Para falar sobre o tema, temos aqui no estúdio o Renato de Paulo. Vocês já o conhecem, ele é fisioterapeuta, é instrutor de yoga, neurocientista e tem falado muitas vezes aqui sobre meditação, passando em diversos temas. Hoje esse é o nosso foco. Obrigadíssima por estar aqui, Renato. Que bom, o prazer é meu. Hoje me sinto um privilegiado de ter um programa exclusivo de saúde pública. Hoje o tema é para trazer saúde, informação fácil e barata, para que os nossos ouvintes, telespectadores encontrem mais qualidade de vida. É um prazer estar aqui. É isso aí, é um prazer ter você aqui. E, óbvio, eu não podia falar desse tema sem ter aqui com a gente um pastor. E escolhemos a dedo, Luciano Manga, pastor da Igreja Vineyard aqui no Rio e um dos líderes do movimento peregrino. Obrigadíssima por estar aqui, pastor. Mais uma vez, Celeste, vou encontrar com o Renato, porque já estávamos conversando aqui. Olha, que tema, que tema preciosíssimo, preciosíssimo. E, lógico, a nossa intenção é ajudar as pessoas a entenderem até como praticar a meditação. Por que não? É isso mesmo, é isso mesmo. E, assim, só para... você faz meditação, Manga? Sim, faço, faço. Eu tento fazê-la diariamente, mas tem um dia que eu escolhi, que eu chamo de um dia de retiro, onde eu me retiro, eu tenho alguns lugares para onde eu vou para meditar. Ficar em silêncio, solitude, longe de pessoas. E, ali, eu fico comigo, numa relação com Deus. É algo extraordinário. Eu escolhi um dia para fazer isso. Aham, bacana, né? E a gente tem falado muito, né? O nosso informativo mostrou isso sendo utilizado pela área médica, né? Como instrumento terapêutico, instrumento de auxílio na cura de tantas doenças, né? Alzheimer, a ansiedade, a depressão, doença do século, né? E a gente aqui está muito de curiosidade para entender como é que a meditação pode efetivamente ajudar nessas questões todas, né? Mas eu queria começar a gente aqui definindo o que é meditação. Quando a gente fala em meditação, parece que automaticamente, na cabeça das pessoas, aparece aquela posição de Buda, né? Com OM e tal, né? E isso acaba fortalecendo preconceitos, acaba trazendo ideias erradas para as pessoas sobre o que é meditação. Vamos conceituar o que é meditação? A palavra mais simples talvez seja dividir. Então, meditação quer dizer medir a ação. Tudo que você faz está sendo pensado, está sendo medido. Cientificamente, é um treinamento mental, aonde você consegue, através de técnicas estabelecidas, hoje cientificamente comprovada, treinar a psicologia. Isso te ajuda a lidar com os estresses do dia a dia, ter um melhor autoconhecimento, um controle de estados como raiva, ansiedade. E hoje é provado que reduz marcadores, por exemplo, que levam a pessoa a ter um infarto do cérebro, um infarto do coração, doenças gástricas, diminui a hiperatividade. O Kabat-Zin, que é talvez o mais conhecido propagador da meditação laica, ele criou um método chamado Mindfulness, ele define talvez de maneira mais simples. Ele diz que meditação é a simplicidade em si, é trazer a mente próximo à nossa cabeça. Legal! E assim, no aspecto prático do que o Renato está falando, estou me lembrando aqui, há um tempo atrás eu fui convidado por um amigo para ir a uma favela e ele falou, estou desenvolvendo um trabalho interessantíssimo, que é com crianças que sofrem a violência e a pressão de uma favela. Eu falei, cara, não pode ser. Eu falei, como você está... um momento de meditação com criança? Criança já é agitada e ainda sofrendo as questões das pressões e da violência de uma favela carioca. Eu fui. E eu fui para praticar com eles, com as crianças e com esse meu amigo. Dez minutos e ali tinham uns tapetes numa sala. As crianças foram chegando, ele foi dizendo para elas sentarem, algumas deitaram-se. Ele ficou sentado numa cadeira e agora... Olha, gente, então agora vamos fechar os nossos olhos e vamos só prestar atenção na nossa respiração. Eu fiquei olhando aquelas crianças, rapaz, e elas quietas, algumas já ficavam um pouco... Falava para ele, posso deitar? Pode, pode deitar. Algumas deitaram, outras ficaram sentadas e dez minutos em silêncio. Uau! Eu fiquei impressionado. Ele só dizia, às vezes ele falava, olha, seus pensamentos estão... Preço um pouquinho a atenção na respiração e as crianças. E lógico, eu tive que observar. Eu tive que observar, porque eu pensei comigo, eu acho que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas foi assim, uma experiência daquilo que você está colocando, né? Dessa... Do resultado, né? Porque são crianças que estão vivendo a pressão, a agitação, né? Que o adulto também, lógico, vivencia todos os dias, né? Mas se a criança, ela já começa a treinar essa questão de domínio das emoções, né? Consegue dez minutos parado, prestando atenção na respiração, fala sério. Você vê, Celeste, que hoje... Isso traz um benefício extraordinário no resto da vida. Eu não me lembro, eu não me lembro na minha infância, lógico que a ciência, ela evolui muito, mas eu não me lembro das crianças terem tantos problemas relacionados a déficit de atenção. Verdade, é verdade. E hoje você tem um problema sério, de que as crianças não estarem focadas. Então, a meditação é um caminho para poder ajudar, né? Aproximar a mente da cabeça. Lindo isso. Lindo, né? Lindo. Eu vi uma definição que eu achei, assim, bem bacana também e queria compartilhar com vocês, que era familiarizar a mente com um objeto, com um pensamento virtuoso, né? Gostei desse negócio de trabalhar pensamentos virtuosos, porque isso me remeteu direto para a Bíblia, sabe, Manga? Direto para a Bíblia, porque a gente fica pensando, ah, meditação não é coisa de crente, meditação é coisa do diabo, porque tem que esvaziar a mente, tem que isso, tem que aquilo. E, na verdade, estava comentando até com vocês, fui para a Bíblia, para a gente vir aqui conversar sobre esse tema. Eu digo, deixa eu dar uma passada aqui. Fiquei, assim, absolutamente encantada. Dentro do que você está falando, o Brandy Manning, ele diz o seguinte, que é importante nos momentos de meditação, você buscar palavras sagradas e pensar nelas. Cruz, misericórdia, paz, esperança, por aí vai. Sentimentos virtuosos, palavras virtuosas. Isso aí, entendeu? Você trazer para aquele momento. E aí, na própria Bíblia, Tiago 1, 14, 15, ele diz, na versão que eu peguei, pensar em coisas ruins cria desejos impróprios que podem nos levar a cometer atos errados. Pensar em coisas boas vai nos levar a sentimentos, a questões que nos remetem a atos corretos. Como o gancho desse aí, Filipenses 4, 8, vai dizer, né? Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é agradável, nisso, pensai. É isso aí. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente começa a aprender a agir, reagir, controlar emoções. Por que a maioria das pessoas associa a questão da meditação à religião? À coisas místicas? Por quê? A meditação, ela é milenar, como você disse na abertura, e se ela é milenar, ela funciona. Tem diversos modismos que duram semanas, meses e vão embora. Se algo ficou há milênios, é porque de geração a geração isso vem mostrando um efeito. E, obviamente, que líderes religiosos vão se apropriar de uma técnica tão benéfica para propagar o que lhe interessa. Então, obviamente que a medicina ocidental, ela trouxe o caminho da medicação, o caminho das indústrias farmacêuticas como forma de saúde. Enquanto a medicina oriental, que também é muito religiosa, incorporou algumas técnicas que hoje nós chamamos de complementares, integrativas, dentre elas a meditação. Então, a meditação é uma técnica não religiosa, ela não é religião. As religiões se apropriaram dessa técnica. E eu, como o Manga falou, gostei muito que você lembrou que a criança pediu que posso deitar, tio? É porque a gente pensa que a meditação tem que ser naquela posição de Buda, né? E esse pensamento afasta as pessoas do meditar. A mente, algumas tradições, dizem que é um macaco inquieto. Ela não para. Se estivesse nessa sala, ela tinha destruído tudo. É verdade. Assim é a nossa mente. É verdade. Então, você tem que ter algum atrativo para controlar esse macaco inquieto. E uma das coisas que a mente mais gosta de fazer é te trapacear. Se a criança fala, posso deitar? E você fala, não, aí que o macaco não vai parar. Mas você fala, pode? A mente fala assim, poxa, pode. Ah, por que que não? Quebrou, né? Quebrou. Então, você consegue fazer essa criança animada ou esse macaco inquieto se acalmar, prestando atenção em coisas. Como você disse, talvez em pensamentos virtuosos. Então, meditar é você conseguir fazer com que esse macaquinho que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, faça apenas uma coisa. Isso não quer dizer não fazer nada. Nós nunca não fazemos nada. Até no sono. Então, na verdade, é você levar a mente a fazer uma coisa só e fazer bem. E começa por aí, né? Muitas vezes nós, especialmente nós cristãos, começamos com uma bronca, com uma implicância por essa história. Mas, peraí, se você vai meditar, você vai esvaziar a mente? Mas se você esvaziar a mente, você vai dar lugar. A mente vazia, a oficina do diabo. Tem até um ditado popular que diz isso. Você vai esvaziar a mente? Então, meditação não é coisa de crente. Mas será que a Bíblia nos estimula a meditar efetivamente? Será que esse instrumento é um instrumento que nos aproxima efetivamente de Deus? Eu vou para o intervalo, que eu já preciso ir e eu volto contigo dentro dessa questão, porque eu quero... Tem um objetivo muito grande hoje de quebrar um preconceito, especialmente dentre nós, cristãos, de que... Olha, a gente é mestre, muitas vezes, em abrir mão de coisas que foram criadas por Deus, dadas a nós por Deus e que a gente entrega de bandeja, né? Dizendo que é instrumento de abo, né? É sempre isso, a primeira coisa que me incomodou nessa linha é quando a gente abriu mão do arco-íris. Queria abrir mão do arco-íris porque dizia que era coisa de LGBT, disso, daquilo. Aí não é coisa... Ah, arco-íris é a coisa do diabo. Caramba, aliança de Deus, né? Com o Noé. E a gente ficava com implicância. Não. O arco-íris é nosso. A meditação é nossa. Vamos ver isso, mas depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui, conversando com você sobre meditação. Nosso grande objetivo é que você consiga entender a preciosidade desse recurso. E a gente vai mostrar na prática como você pode usar no seu trabalho, dentro de casa, no dia a dia com seus filhos, em todos os momentos, naquele momento de angústia, naquele momento da depressão, no momento de euforia, você pode usar a meditação como instrumento e se dá bem. Muito bem. Ela ajuda o corpo, a alma e o espírito. Né, Manga? Esse negócio de esvaziar a cabeça... E tem uma... Dentro dessa prática da meditação, existe uma prática cristã, mais ou menos, lá do século IV, aproximadamente, que a gente chama de Lectio Divina, que é a leitura divina, onde você faz a leitura do texto e depois você tira um tempo para meditar. Então, você lê três vezes o texto, pode ser um texto, um versículo, ou pode ser um trecho. Você lê uma vez, calmamente, duas vezes, três vezes. Aí você pinça uma palavra do texto, ou pode ser o versículo todo, ou uma palavra, por exemplo, a palavra paz. Aí você traz essa palavra para o teu coração, matura ela através da meditação. Então, você fica um tempo meditando, tá? Aquilo ali vai penetrando no seu coração. Volto a dizer, pode ser o texto, o versículo todo, ou uma palavra. Eu gosto sempre de pensar uma palavra. E trago para o meu coração e fico naquele silêncio, na meditação, deixando com aquilo. E depois, o outro passo é a oração. Só que aí eu tenho um diário, e a oração é escrita, que já é outro problema aí, que as pessoas acham, como assim, oração escrita? Eu escrevo a oração, entendeu? E depois, a outra prática é de você vivenciar isso. No seu dia a dia, como é que essa palavra que você meditou, que você trouxe para o seu coração, para o seu pensamento, como ela se torna vivencial? Prática. Verdade, verdade. Isso é extremamente devocional, transformador, porque você está tendo momentos de contato com as escrituras, com aquele momento teu, de trazer para a sua vida, fazer com que aquilo que está no texto se torne em algo prático. Eu estava lendo um texto, manga, que talvez dê a explicação didática disso que você está colocando. Porque dizia assim, que na verdade, a leitura, ela nos dá o conhecimento dos fatos. Você lê e você aprende sobre aqueles fatos. Mas é a meditação que estabelece as conexões desse fato com outros fatos, com a vida, etc. E aí, joga aquele conhecimento que você adquiriu no teu dia a dia. Então, olha que coisa linda, né? Você aprende, você conhece, mas não basta. Você medita e você aí começa a entender e fazer as conexões. É a meditação que te leva à ação. Isso é tão forte que você está falando, que no seu dia a dia, aquela palavra da qual você meditou, você trouxe para o seu coração, no momento que você não espera, ela surge. O texto bíblico surge. Então, essa é a riqueza do processo da meditação. Porque você familiarizou a sua mente com palavras, sentimentos, objetos virtuosos. E aí, na hora da angústia, na hora da loucura, na hora da inquietação, o que que vem? Aquela palavra, paz. E a paz que inunda o teu ser. E te faz agir, reagir, controlar, repensar, ter uma atitude efetivamente diferente. Vamos falar sobre tipos de meditação, essa questão de como que a gente pode usar a meditação no nosso dia a dia. Porque como é que, de repente, dentro de casa, uma dona de casa vai usar a meditação nessa forma relevante que a gente está dizendo? Porque é brincadeira, né? Eu estou lá tendo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar disso. Trabalhar e vou meditar? Trabalhar, vou... Como assim, né? Quem é que pode meditar? Um monte de coisas, assim, que eu acho que a gente... Para a gente trazer, né? Isso para essa prática. A primeira coisa é que meditação não é para quem pode. Meditação é para quem precisa. E todos nós precisamos. Tem um hábito, eu tinha um cachorro, chamava-se Ruela, tá? Saudade do Ruela. Eu e Ruela andávamos e eu sempre agitado, o celular tocando e Ruela sempre tranquilo. Ruela tinha as preocupações dele, que era a estrada, um cachorro que ele visitava, as cidades especiais. E eu sempre tentei comparar como estava a minha nuvem de pensamentos e a do Ruela. O Ruela só estava preocupado com aquele momento que era passear. E eu preocupado com o passado, que não tinha futuro nenhum e estava estragando o meu momento presente. E a ideia é que todo mundo deve fazer um pouquinho como os animais fazem. Eles apenas são, e a Bíblia diz isso, né? Que ele não está preocupado com amanhã. Ele sabe que Deus proverá. Então, nós vamos trazer técnicas de meditação. Simples. Mas a meditação, ela pode ser feita com a dona de casa lavando louça. Lave louça mesmo. Preste atenção no cheiro do detergente, na água molhando a esponja, no som da água, na sujeira saindo. Como a gordura, ela se separa com o detergente. Esteja ali presente. O mesmo serve para cuidar de uma criança. O mesmo serve para ouvir. Quando for conversar com alguém, ouça em estado meditativo, querendo realmente ouvir. Não já preparando uma pergunta ou pensando como vai derrubar aquela resposta que você ouviu. Vai dirigir? Esteja realmente dirigindo. Curta a estrada quando você estiver dirigindo, né? E a meditação... Curta a paisagem que você está passando. É crucial. É crucial estar presente. E a meditação, quero que você em casa, a gente aqui, faça um momento apenas. Não precisa cruzar a perna, não precisa botar as mãos em algum lugar. Vamos apenas puxar o ar pelo nariz bem profundo, todos nós. E soltar pela boca. Se você fez em casa, você meditou. Ponto. Caramba, isso quebra aí um mito enorme, né? De que... Como que isso pode ser uma questão de meditação? A meditação respiratória, na verdade, é um tipo de meditação bastante famosa, né? Que a gente tem aí. E por que a respiração... Por que fazer isso pode ser considerada meditação e quebra um círculo? Às vezes de raiva, às vezes de agitação da gente, de uma decisão impulsiva? Eu estou me lembrando... Esse assunto é tão... Ele é tão fascinante porque o resultado é impressionante. Tem um documentário que foi feito numa prisão norte-americana, que é a meditação vispassana, onde eles fizeram com presidiários, né? Onde eles ficavam dez dias em silêncio, meditando. Depois desses dez dias, aqueles homens que eram homens violentos, homens que tinham uma vida trágica, mudaram a ponto deles falarem com os outros que eram inimigos e se abraçarem. Uma coisa, assim, um negócio interessantíssimo. E a técnica é só na respiração. E no silêncio absoluto. Absoluto. Dez dias sem emitir um som. Sem som. Eu sempre pensando que eu morro. Muita gente acha. E só... Você só trabalha a respiração. O ar que sai, o ar que entra pelo nariz. Perceber o pelo do nariz. Mas, nos momentos, você vai pra dentro de você, você vai olhar dentro de você. É um negócio incrível, né? Absolutamente. Do autoexame, né? Do quão importante é isso, né? A respiração, ela permite você ser um espectador de você mesmo. Raramente nós o fazemos. Somos muito bons em espectar o outro, olhar o outro, mas olhar nós mesmos é quase raro. E por que disso? Nós temos dois sistemas. O nome científico é um sistema simpático, que seria o sistema agitado, e um sistema chamado parasimpático, um sistema nervoso nosso, que seria o sistema calmo. Esse sistema simpático, parasimpático, ele é ótimo pra gente. Porque se eu entrar um leão aqui, eu já sei que eu tenho que correr. Mas eu posso olhar e pensar, não, eu acho que é o meu amigo Paulo vestido de leão. Não vou reagir. Ou um policial, na hora de atirar, ele saber qual é o melhor momento de fazer isso. O sistema simpático, o ansioso, e o parasimpático, o calmo, estão sempre trabalhando. E a respiração inibe esse sistema simpático, que é o sistema da ansiedade. A analogia que eu faço é com um rádio ligado no chiado. Assim é a nossa mente. E quando você respira, você sintoniza o rádio. E para o chiado. Você volta ao chiado, quando você está com a mente agitada, e quando você respira, você sintoniza-se com você mesmo. Quanto mais sintonizado, menos chiado. Então, quanto mais você presta atenção na respiração, menos os outros problemas incomodam a sua mente. Não vamos pensar também que esses problemas param. Eles continuam passando. Mas aí você, com a prática de respirar, começa a decidir se esse problema vai virar uma realidade para você, ou se você volta àquele estado de conforto, de calmaria, de plenitude, que você encontra ao prestar atenção no ato de respirar. Porque, na verdade, quando a gente toma uma decisão, ou não para, que seja um segundo, para analisar a situação, ou o problema, ou aquela questão toda, a possibilidade da gente tomar a decisão errada é enorme, né? Ou precipitada, da gente se arrepender do que está fazendo. Mas se a gente consegue parar um minuto, pensar e aí agir, certamente a gente tem mais condição de ter controle sobre aquela situação de domínio. É interessante do que vocês estão falando, e é uma questão para a gente parar e pensar de verdade, porque, assim, a gente, hoje em dia, a gente vive um tempo que a gente... Não tem tempo a nada, né? O tempo parece que está voando, o dia começa e já acaba. Nós já estamos no mês de maio, praticamente, chegando na metade do ano. Ontem era Natal e o tempo passa e a gente não tem tempo para nada. E tem se dito que essa sensação de velocidade do tempo, ela acontece porque nós perdemos a capacidade da contemplação, né? A gente não para mais para olhar para a gente mesmo, para olhar para o mundo, para olhar para as coisas, para conversar com alguém de verdade, estando ali naquela conversa, para conversar com os nossos filhos, com o nosso namorado, com o nosso marido. Tudo é na correria, a gente não está mais em nada, né? E a gente passa e a gente está vendo que, por exemplo, a meditação é algo que pode nos ajudar a voltar, né? Nessas boas práticas, ajudar a contemplar mais, a prestar atenção nessas coisas. E existe hoje uma questão que eu acho ela extremamente problemática, que é a dispersão. Hoje, a dispersão, ela atua tão fortemente e hoje, lógico, nós temos os nossos equipamentos que trazem a dispersão, porque você está preso a um smartphone o tempo todo, são telas que nos cercam o tempo todo e isso traz a dispersão consigo. Então, já é um meio de fazer com que você não busque o caminho da meditação, porque você está disperso o tempo todo. O tempo todo nós somos levados à dispersão, né? Nós vivemos numa sociedade que ela, na verdade, ela cria a dispersão para a gente. Então, por isso que já tem um caminho que está dificultando para você trilhar a meditação. E o Renato estava falando no início, né? A meditação, na verdade, você precisa querer meditar, né? Ela também vai depender de uma decisão sua, de entender o que ela é, de entender os benefícios que ela traz e, na verdade, aí começar a criar espaços. A gente já viu aqui que tempo não é desculpa, né? Tempo não é desculpa. Você, por exemplo, você faz pequenas meditações no dia a dia, mas agora já entendeu o tamanho, de tal forma a importância que reserva um tempo, né? E certamente esse tempo, esse dia, ele tem uma influência e um reflexo muito grande para o resto da semana, né? Naquilo que você faz e essas questões todas. Mas qualquer um pode meditar, qualquer pessoa, a gente entra no mérito disso no próximo bloco, porque eu já preciso para o intervalo. Vamos lá. E aí, você já medita, não? Você é daquela galera que tem preconceito com relação à meditação? Será que a gente está conseguindo mostrar para você que você não deve ter preconceito? Que você deve se apossar desse instrumento e usá-lo no seu dia a dia para diferentes questões e que, com certeza, isso vai fazer diferença na tua vida? E aí, qualquer um pode meditar? Qualquer um deve meditar. E hoje a gente está fazendo meditação dentro de CTI. Pessoas entubadas que estão ali com uso de medicamento, com risco de morte, e melhora todo o quadro biológico, o que era grave, fica menos grave, com a meditação dentro de um ambiente como o CTI. Mas o mais importante é que quem tem que meditar é quem mais precisa. Eu preciso estar na academia, porque eu tenho uma gordura aqui, que eu tenho que tirar na academia. Se eu não tivesse a gordura, tivesse sarado, eu estaria na praia, pastor, mostrando meu abdômen. Então, quem já está bem, não precisa tanto ir para a academia, porque está fisicamente bem. Então, os agitados que se dizem, ah, eu sou agitado demais para meditar. É, isso aí. Esse é o que mais precisa meditar. Verdade. O impaciente, o ansioso, o que tem um trilhão de projetos iniciados e não termina, essas pessoas precisam. Os sem tempo precisam meditar em torno de 20 minutos por dia. Mas quem não tem tempo algum, precisa de uma hora. Só isso. Porque se ele não tem tempo algum, é porque essa mente está inquieta demais. Não está conseguindo organizar o sem tempo. Não está conseguindo organizar a vida. Dá para estabelecer prioridades. Eu estou aqui trazendo para o meu coração e me lembrando que Jesus era alguém que tinha uma vida ativa. E tem um texto muito interessante que ele está alimentando as pessoas, porque elas estavam com fome. Ele alimenta aquelas pessoas. Eu tenho para mim que foi algo extenuante. Certo. Extenuante. E é interessante que após aquele momento, ele fala para os discípulos, vamos nos retirar. O que Jesus vai fazer? Ele vai para o momento do silêncio, não é? Porque ele precisa de nova energia, seja ela emocional, física e espiritual. E isso a gente alcança quando nós estamos em silêncio, em meditação. E Jesus depois voltava para a sua atividade. Isso aí. Ele precisava recarregar a bateria emocional, física e espiritual. Então, nós temos essa necessidade hoje. É verdade. Quando você medita, você relaxa, consegue relaxar o corpo. Você aguça os seus sentidos e você se conecta com o pai. Você se conecta. Se você começa, inclusive, medita. Traz na tua memória a Bíblia. Você mesmo já deu aí exemplos. Pensa uma palavra. É pinça. Fruto do Espírito. Isso. E traz. E você começa a pensar nisso. E daqui a pouco, você está conseguindo ser mais manso, ser mais sábio, ser mais tolerante. Consegue. Isso é real. A nossa produção fez um vídeo ali mostrando um processo de meditação que é super bacaninha. Vamos compartilhar com o nosso telespectador. Fica mais fácil dele entender o que a gente está falando aqui. Depois a gente complementa. Roda o VT. O meu nome completo é Sandra Rosenfeld. Eu trabalho com meditação. Sou instrutora de meditação. Também sou personal e executivo e coach. E sou escritora, né? Com dois livros publicados. Faço palestras também. Tudo voltada para a qualidade de vida. Bom, agora eu vou passar para vocês algumas dicas com algumas técnicas de meditação que ajudam a gente no nosso dia a dia. Então, essa aqui é bem simples. Eu vou fazer, você pode fazer de três até dez vezes, tá? De três vezes a dez vezes seguidas. Então, eu vou fazer três vezes apenas. Inspirando pelo nariz. E soltando pela boca. A outra técnica seria também voltada para a respiração. Muitas pessoas se queixam que não sabem respirar, que não conseguem respirar. Isso é uma realidade nossa. A postura é a mesma coisa, conforme eu falei anteriormente. Só que você inspira em quatro tempos ou em três. Depende de como cada pessoa consegue. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Eu vou fazer três vezes só também, tá? Inspira em quatro tempos. Segura em um e solta. Inspira em quatro tempos. Segura em um e solta. A outra agora é a meditação do silêncio. Como é que ela funciona? A respiração é sempre normal pelo nariz. Não é pela boca. Ela não é profunda. Ela é normal. Mantenha os olhos fechados para não dispersar. O olhar, mesmo fechado, o ideal é que você coloque o olhar aqui. Porque ajuda na concentração. E o foco, quer dizer, o foco pode ficar aqui. A atenção na respiração. E numa técnica que eu vou dar agora. É muito simples. Então, vamos lá? Vou fechar os olhos. Vou fazer aqui. Então, eu vou inspirar. Normal. E vou repetir mentalmente. Inspirando. Depois, eu vou expirar. E vou repetir normalmente. Expirando. Eu vou estar em silêncio. Só para vocês perceberem a postura, tá? Porque eu vou estar repetindo mentalmente. É bom lembrar sempre que a meditação é uma ferramenta interna sua. Extremamente transformadora da nossa vida. E que ela, claro, sendo praticada com regularidade. Ela ajuda em tudo que você pode imaginar. É isso. Namastê. Esse namastê, no final, acaba distorcendo, muitas vezes, o conceito e tal. E faz, às vezes, a gente vincular a questões outras. Mas, isso é a prática de cada um. Você, em vez de falar namastê, você pode falar glória a Deus. Você pode falar a palavra que vier. Shalom. Shalom. Perfeito. Uma palavra. Isso aí. A gente pode desmistificar também. Porque namastê é uma palavra em sânscrito que diz, eu respeito você. Olha só. Então, não é nada místico. Não é nada místico. Alguém pode fazer isto ser místico, mas a palavra em si não é. É um respeito à espiritualidade, à forma do outro pensar. E é bacana. Muito bom o vídeo, porque a maioria das técnicas foram de respiração. Isso é o que a ciência preconiza. E é uma respiração, mostrando, porque a gente respira muito errado, né? Especialmente quando a gente está muito ansioso, a tendência... Respiração pela boca, né? Que é uma respiração errada. A meditação nos leva para uma respiração correta pelo nariz, o que já é também tudo aquilo que você já falou da importância, né? Você já trouxe da importância de como essa respiração vai funcionar em relação a gente. Tem que fechar os olhos durante a meditação? Não necessariamente. Você fecha o olho. Eu prefiro. Eu prefiro. Agora, quando eu vou para o meu momento de meditação contemplativa, eu prefiro ficar com os olhos abertos, porque eu quero... Eu fico muito atento, eu gostei muito da experiência com o Ruela, porque tem a experiência com a Chiara também, entendeu? E eu saio com ela pela manhã para fazer o passeio e a experiência com ela também é muito interessante. Porque ao tempo que eu estou com ela, eu estou contemplando, eu estou observando coisas que são maravilhosas, né? Flores, pássaros, cheiros, que é o meu momento de uma meditação contemplativa. Você me fez lembrar a Márcia Costa. Um beijo para ti, Márcia, se você estiver vendo a gente. Márcia, ela de vez em quando posta no Face, acho que em momentos de caminhada dela, ou me parece que às vezes ela está, de repente, andando na rua e aí ela vê uma florzinha assim, ela vai lá, posta aquela florzinha. De repente, um bichinho que está ali numa folha, um passo. Então, é assim, é uma atenção ao detalhe que dá a entender, dá a perceber que ela está atenta, está atenta ali ao caminho que ela está percorrendo e ao que está acontecendo. E é isso que faz muito bem, né? Isso traz um bem-estar extraordinário. Não, e tem uma coisa, Celeste. As pessoas percebem em você mudanças. Porque a meditação, ela é como se tivesse um brilho em você. As pessoas que meditam, elas brilham. Porque se a tua mente se conecta com a tua cabeça, né, trazendo para a tua cabeça, para o teu ser, sentimentos, pensamentos, palavras virtuosas, gente, você fica cheio de virtude. Isso mesmo. Você se enche de virtude. E quando a gente fica cheio de virtude, e quando eu penso em virtude, eu penso no Espírito Santo, né, se você está cheio do Espírito, você brilha, você fica melhor, você age melhor, e isso resplandece, muda, muda você, de verdade, né? E é por isso que a gente pode afirmar que a meditação, ela nos conecta com o Pai. Ela nos conecta com o Pai, né? Ela nos ajuda a prática daquilo que é o que Jesus coloca para nós em termos de vida plena, vida abundante, vida abençoadora, né? Porque a gente deve buscar isso. A gente sempre pensa, ai, uma vida abençoada, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas, espera lá, e você? Você está sendo uma bênção? Você abençoa os outros por onde você passa? Você é uma bênção? É isso que, na verdade, o Senhor espera de nós, né? Que nós possamos ser bênção, e aí a gente vai multiplicando essa história e vai fazendo diferença de verdade. É, o pessoal está perguntando aqui, vem cá, qualquer ambiente, você já falou, está lavando louça, pode meditar, está passeando com a Kiara, com o Voela, já pode meditar. Mas, espera aí, eu estou no shopping, de repente, aquele ambiente de shopping, aquela agitação, dá para meditar? Eu vou dar um exemplo, dá licença, Renato, que é muito interessante, né? E isso pode ajudar as pessoas. No shopping, eu tenho um lugar que eu gosto de ir, eu peço ou um chá ou um pingado, eu me sento, e o meu momento de meditar é, a cada gole, a cada gole, eu tento trazer uma palavra para o meu pensamento. Show! Pode ser um texto, então, aquilo que você gosta, seja um chá, seja um suco, vá para um lugar, no shopping, barulho, mas você ali, sentou, e tem um lugar que eu gosto, porque tem também uma trufa, que é incrível, então, aquela combinação, é o meu momento de que sejam cinco minutos, cinco minutos, entendeu? Isso aí. De pausa. Nós precisamos de pausas nos nossos dias. E é incrível como isso faz diferença, né? De repente, você parou, vai tomar um cafezinho, você vai tomar um cafezinho, pensa naquele café, no cheiro do café. É o que o Renato falou, foi o que o Renato apresentou para a gente. É, esse café foi feito por Deus, né? Lá, aquela plantinha, né? É obra de Deus. Eu sou obra de Deus, né? E isso tudo aqui dentro de você, na sua mente, pô, isso é maravilhoso. Eu tinha essa curiosidade, uma vez eu encontrei o professor Hermógenes, foi um dos primeiros amigos a trazer o yoga para o Rio, para o Brasil, e já falecido, ele já bem doente, eu falei, vou sugar o máximo, né? Professor, qual é a meditação que o senhor pratica? O que o senhor gosta? Ele falou das várias, da Kabbalah, da meditação cristã, do Zen Budismo, ele falou de vários tipos de meditação, eu falei, mas e a que o senhor pratica? Ele falou, eu já vivo num estado meditativo. Uau! Então, o shopping não é o melhor lugar para começar a prática. O melhor lugar é um local de silêncio, onde você não vai ser interrompido, onde só os seus pensamentos já irão te distrair. Algumas técnicas preconizam até os olhos abertos, porque às vezes quando você fecha os olhos, tem tanta coisa na cabeça, que vem puxando um passado, ou uma agenda do futuro, às vezes você está focado em algo, pode até ser melhor. Uma dica que eu dou sempre é preste atenção nos seus pés, pode ser sentado no seu quadril e principalmente na sua coluna. A história diz que a mente está na coluna, então se a sua coluna não está bem posicionada, a sua mente não estará também. Em pé ou sentado, uma vez com a coluna consciente, a mente se acalma. Talvez por isso essa posição seja uma posição facilitadora, meramente, né? Perfeito. Dessa questão. Porque tecnicamente é assim que funciona. Uma outra dica é você colocar a língua, a ponta da língua no céu da boca. Quando a raiva vier, porque as pessoas acham que nós estamos, entre aspas, melhores porque estamos iluminados, mas às vezes meditar aflora umas verdades que você não enxergava antes. Então você pode ficar irritadíssimo com algo que passava despercebido, um abuso que você tolerava e agora se autoconhecendo, se respeitando mais, você não tolera mais. Mas o antídoto para a raiva chama-se paciência. É isso aí. E a meditação desenvolve a paciência, né? Ela desenvolve esse tipo de questão. E é o que você disse. Também no nosso vídeo trouxe essa informação. Também não é assim. Ah, tá bom, agora eu meditei. Acabou, não vou mais meditar. Não. É um hábito. Alguma coisa que você vai desenvolvendo, você pode chegar um dia a viver em estado meditativo, mas tem que chegar lá, tem que desenvolver. É uma habilidade que você vai desenvolvendo com a prática. Nós estamos lhe dando agora conhecimento. Agora, habilidade você vai ter que desenvolver a partir de uma atitude, que é decidir que você quer e que você pode meditar. Deixa eu ir para o intervalo, porque eu já estourei todo o tempo possível. Vamos lá. Eu tenho um minuto para acabar o programa, mas ainda tenho uma pergunta que eu preciso que vocês respondam. Como é que a gente olha para cá? Isso é possível? Como é que é? Dá para olhar para cá? Dá. Você pode olhar para qualquer lugar, desde que você foque a sua intenção. Olhar para cá é a mesma coisa que prestar atenção na ponta dos dedos ou no palato. É uma intenção da mente. A mente é capaz de levar a gente para tanto lugar. Para cá é fácil. É fácil mesmo. Pode testar isso. Se você agora fechar os olhos e tentar focar aqui, você vai ver que você consegue. Pode tentar. Você pode focar aqui, você pode focar o seu queixo, você pode focar a ponta do seu nariz. Experimenta. Garanto que você consegue. Gente, muitíssimo obrigada. Que programa delicioso. Que bom mesmo. Delicioso. Sua mensagem final termina aí. Eu acho que o caminho para quem quer ter a vida abundante a qual Jesus diz para a gente, esse é um caminho. A meditação é um caminho para você poder atingir aquilo que ele propôs para a gente. Maravilha. Obrigada, Manga. Obrigada. Obrigado, Celeste. Isso aí. Muito bom, muito bom esse papo aqui com vocês hoje. Está aí. A nossa mensagem está dada. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E a gente termina o programa com o Edu Paiva, cantando para a gente. Paz. Ele é o caminho. A verdade e a vida que liberta e que me faz viver. Me deu um novo coração, esqueceu o meu passado e mudou, mudou tudo em mim. Agora tudo novo se fez novo em mim. Tudo se fez novo em mim. Agora vim pela fé. Agora tudo novo se fez. Tudo se fez novo em mim. Agora vim pela fé. Não existe acusação do pecado. Quando ele me livrou foi o amor de Deus. Eu creio no seu poder. Eu creio no seu poder. Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo por mim